Pois é, gente, mais de 12 milhões de brasileiros já foram infectados pelo vírus da Covid-19. E a nossa história de hoje envolve um desses brasileiros, o Kaique. Este curitibano começou a sentir sintomas leves e procurou uma unidade de saúde. Mas o quadro dele evoluiu muito rápido. Os médicos acharam que ele ia morrer. Mas nem isso abalou a fé do próprio Kaique e da família dele. Vem ver com a gente. O curitibano Kaique, aos 27 anos de idade, não imaginava que junto com o resultado positivo de um teste de Covid-19, viria a necessidade de reaprender a andar, falar e até comer. Comecei com um pouco de enjoo, perda de apetite, um pouco de diarreia. E aí decidi fazer o teste e, para minha surpresa, veio positivo. Nisso eu já estava isolado, já moro sozinho e tudo. E aí fiquei bem, resisti bem. Eu comecei a ter um pouco de febre, de dor no corpo, bastante dor de cabeça, mas nada muito grave. Até que no 13º dia eu acordei com 87% de saturação. E aí nisso minha família já me pegou, já me levou correndo para o hospital. E foi aquela maluquice. Eu já fui entrando, já colocando fitinha vermelha no braço, já foram me puxando para dentro. Eu não pude nem me despedir dos meus pais. A partir daí, o empresário passou seis dias entubado e mais oito se recuperando. Ele apresentou melhora no quadro de saúde, mas para a surpresa dos médicos, um dia antes de receber a alta, surgiu uma grave sequela da Covid. Eu voltei imediatamente para a UTI. No dia seguinte eu já fui entubado de novo. E aí dessa vez só a entubação não funcionava mais, né? Porque eu já estava com o meu organismo muito debilitado, eu já tinha passado por todo o processo da Covid. O corpo do Kaique passou a funcionar com a ajuda de aparelhos. E sem muita esperança, os médicos chegaram a liberar os familiares para o que poderia ser a última visita. Eu permaneci nessa máquina por 23 dias. E esse foi o momento mais aterrorizante para a minha família, na verdade. Primeiro porque é um tratamento com baixíssima chance de sobrevivência. Normalmente, dificilmente alguém vai e volta, né? Tanto que eu fui o segundo paciente da história do hospital que sobreviveu. A máquina continuava no parâmetro máximo, eu não apresentava nenhuma melhora. E aí nisso os médicos ligaram para a minha família e falaram, olha, está liberado a visita, pode vir os pais, pode vir o irmão, pode vir quem quiser vir. Porque não tem muito mais que a gente possa fazer. O que a equipe médica não sabia é que a fé, tanto do paciente quanto da família, seria capaz de surpreender. A fé foi tudo, Célia, porque a partir do momento que eu entrei naquele hospital, ela era a única coisa que eu tinha para me agarrar, né? Eu tenho uma Nossa Senhora tatuada aqui no meu antebraço e ela foi o meu verdadeiro... Foi tudo para mim, na verdade, né? Eu me lembro de sempre colocar a mão por cima dela e pedir, pelo amor de Deus, me salva, me ajuda. Os recados de força começaram a chegar por todos os lados. Minha mãe nunca desistiu, assim, ela disse que ela foi lá e arrancou o mal do meu peito. Minha família tinha esse apego muito ao santuário aqui de Curitiba, que chama Santuário de Schönstatt. E uma amiga nossa mais voltada para a parte de espiritismo, essas coisas, falou que a minha família tinha que consumir mel. E aí, nisso, voltando do santuário, eles encontraram um senhor vendendo mel num farol. Decidiram comprar o mel com ele, sem imaginar o que estava acontecendo. Ele virou para a minha família e falou assim, então deixa eu falar uma coisa para vocês. Agindo Deus, quem impedirá? Aí, não satisfeito, ele pediu para repetir mais uma vez e falou, agindo Deus, quem impedirá? Coincidência para alguns, milagre para outros. Foi a partir daí que as boas notícias começaram a chegar. Quando eles chegaram em casa, eles receberam uma ligação da médica dizendo que eles haviam conseguido baixar o parâmetro da máquina. Isso depois de 20 dias sem ter apresentado nenhuma melhora. Em três dias, eles conseguiram me desligar da máquina. Depois do que eu passei de eu ter escutado da minha própria médica, que, Kaique, eu não tenho, como cientista, eu não tenho explicação para dizer como é que você voltou, por que você está aqui hoje. Então, eu não tenho dúvidas alguma, que, claro, que o tratamento da equipe médica foi essencial, mas eu não tenho a menor dúvida que foi um milagre que me salvou, que não era para eu estar aqui hoje. 62 dias, cerca de dois meses. Esse foi o período que dividiu a existência de um Kaique que antes vivia só para trabalhar e que hoje entende a importância do nosso tempo. Eu era um cara que trabalhava muito. Eu passei os últimos cinco anos da minha vida trabalhando de domingo a domingo, sem ter horário para nada. Eu deixava, às vezes, de ver as pessoas que eu queria ver. Eu deixei de visitar o meu avô várias vezes, que, infelizmente, veio a falecer no começo da pandemia. Então, a lição que eu tirei de tudo isso é que, assim, nada vale o nosso tempo. A gente tem que estar sempre disponível para fazer o que a gente gosta e para estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, porque, infelizmente, a vida é muito frágil e muito curta. Um sobrevivente. O que será que o empresário que quase perdeu a vida por causa da Covid pretende fazer quando a pandemia for controlada? Isso ele nos conta já já. A vida é muito frágil e é muito curta. Olha que forte essa frase, não é? E vem de uma pessoa que viveu essa situação. Pois é, gente. Os médicos chegaram a achar que o Kaique fosse morrer. Mas, como vocês viram aí, o Kaique venceu a doença. Mas, agora, este jovem de 27 anos está se recuperando das sequelas deixadas pela Covid-19. Já faz seis meses que ele recebeu alta. E, com 30 quilos a menos, o Kaique segue, cheio de fé e de esperança. Foi depois de receber o diagnóstico de Covid que o Kaique, um empresário de Curitiba, viu a vida virar de ponta cabeça. O que mais doía, segundo ele, não eram as dores físicas. É uma dor que não tem como mensurar. É muito maior do que a dor física de não conseguir respirar, ou a dor física de estar internado, ou das centenas de procedimentos que a gente passa, né? A dor de você estar ali e não saber se você vai, no dia seguinte, estar ali mais e que você não vai conseguir nem se despedir das pessoas que você ama, é terrível. É terrível, assim. Sem sombra de dúvidas, a pior coisa que eu já vivi na minha vida. Após ver de perto o quanto a vida é frágil, o Kaique enxerga a vida com um novo propósito. Sempre dizem que a gente, às vezes, morre sem saber qual é o nosso propósito na vida. Eu não sei se esse era o meu propósito. A minha própria família falou que realmente Deus escolheu a dedo, porque se fosse qualquer outra pessoa da minha família, não teria aguentado passar por tudo isso. E assim, eu percebo que o que eu passei uniu a minha família de um jeito que eu nunca vi antes. E também, sem sombra de dúvidas, o fato de poder estar ajudando quem hoje está passando pelo que eu passei. Desde que eu saí do hospital, eu comecei esse trabalho, vamos dizer assim, de expor o que estava acontecendo comigo. Eu converso com outros pacientes que estão passando pela mesma coisa que eu passei. Eu tento levar a esperança para quem perdeu a esperança, porque lá na UTI Covid isso ficou muito nítido para mim. Tem muita gente que desiste da luta. É muito sofrimento, é muita tristeza, é muita dor e a pessoa simplesmente desiste. Então, hoje, tudo o que eu estou fazendo é para tentar levar um pouquinho de esperança para quem está passando pelo que eu passei. Seis meses após ter recebido alta e com 30 quilos a menos, os tratamentos continuam. Eu ainda faço tratamento com anticoagulantes, porque como a minha sequela mais grave foi uma trombose, eu ainda trato os trombos do sangue. Ainda faço fisioterapia motora e pulmonar. Hoje, só isso, né? Quando eu saí do hospital, eu fazia fisioterapia motora e pulmonar de segunda a segunda-feira. Fazia fonoaudióloga quatro, cinco vezes na semana. Porque eu saí do hospital como um bebê, né? Eu não sabia falar, eu não sabia andar, eu não sabia comer. Eu tive que reaprender tudo na vida, né? Eu entrei no hospital com 80 quilos e saí com 53. O Kaique conta que sempre manteve os cuidados para evitar a contaminação por Covid. Mas, diante do aumento alarmante de casos, ele deixa o alerta para quem ignora a necessidade de proteção. Não é só o paciente da Covid que sofre, né? Toda uma família que sofre sem receber notícias, sem saber como é que a pessoa está, sem poder enterrar, sem poder ver lá. Então, assim, eu fico extremamente decepcionado porque eu vejo que a gente, como sociedade, a gente ainda tem muito a evoluir. Esse negacionismo que está instalado na nossa sociedade é triste. Eu achava que não, mas hoje eu tenho certeza que a ignorância, no sentido de ignorar o que está acontecendo, mata. Para quando a pandemia não nos impedir de ter rotinas normais, o Kaique já tem planos. Eu sou muito comilão, né? Eu estou com muita saudade de poder ir em um restaurante, de poder juntar a família para comer em algum lugar. Sem sobra de dúvidas, essa é uma das primeiras coisas que eu quero fazer. Eu estou sentindo muita falta das pessoas que eu amo. Está sendo muito difícil para mim, porque eu fiquei doente durante a pandemia, eu já recebi alta, eu já estou praticamente 100% e a pandemia ainda não acabou. Então, eu ainda não pude receber carinho dos meus amigos, carinho da minha família inteira, né? Pessoas que eu quero ver, que eu quero reencontrar e poder olhar nos olhos da pessoa e falar eu te amo. Eu não quero mais perder tempo com coisas que não sejam tão importantes assim para mim. Pois é, Kaique, acho que ninguém imaginava, né? Que essa pandemia fosse durar tanto tempo. A gente ainda nem tem uma luz aí para saber quando ela vai acabar. Você é muito forte, mas ainda assim, Kaique, a gente deseja muita força para você. Que a sua recuperação seja cada vez melhor e que você consiga voltar o mais rápido possível a ter uma vida igual a que você tinha antes da Covid-19. Eu acredito que se depender da sua fé, essa tatuagem que você tem aí maravilhosa, mexe com a nossa fé, com essa crença que nós temos numa força superior, não é? E mais a fé da sua família. Agora, com a energia dos nossos telespectadores, Kaique, a energia dos telespectadores, da família Bem Na Hora, é incrível. Agora está todo mundo entrando em cena para buscar a sua recuperação completa o mais rápido possível. Aliás, mais rápido do que você imagina. Palmas para você. Palmas para a sua força. Palmas para a sua história. Nossa, o que essa palma representa as palmas do Bem Na Hora. e também de todos os nossos telespectadores que a partir de agora conhecem a sua história e já estão se manifestando no nosso Facebook, mandando mensagens positivas para você. Tá bom?